Eu que te pergunto aonde vive a esperança Se eu falar que nessa porra ninguém rende pra ninguém Atrás do dinheiro, os nossos olhos se alcançam E a inveja não corresponde, eu só quero o que você tem Roubar a esperança daquela criança Mulher dinheiro faz a mente do inimigo Cheio de ganância, é de arrogância Com a ilusão daquela vida de morrer Eu tenho prioridade pra vivendo forte E os menor no corte desses estupetões Vários Ronaldinho também